Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Durante o programa Lagoa Debate desta sexta-feira, o ex-prefeito Garcês afirmou que saiu do PP, embora ainda não tenha formalizado sua decisão. Durante a entrevista, o ex-prefeito Garcês afirmou que discorda dos rumos que o PP tomou nos últimos anos. Vocês acham que essa eleição a nível nacional vai ter reflexos daqui a dois anos na eleição municipal? Eu falo isso porque a gente já está vendo nos bastidores algumas movimentações. A entrada do Juarez Petri, por exemplo, no MDB, a saída do Celeste que está indo para o PT, Álvaro Celeste, o advogado que foi candidato pelo MDB na última eleição, a aproximação do partido, sei que o senhor está afastado da vida política. Eu estou falando aqui com o que diz que está... Dias, que pendurou a chuteira. Fora do partido e com vergonha de ter pertencido ao PP. Isso é uma declaração importante, prefeito. O senhor tem essa vergonha? Eu tenho essa vergonha, sim. De um Ciro Nogueira? De um Ciro Nogueira fazendo esse absurdo lá, pelo amor de Deus. Olha o que a Anamélia fez também. Eu não concordo. Eu acho que a Anamélia... Tudo dependido... Mas não assim, sem consultar ninguém. Eu faço questão de dizer que eu estou... Ainda estou com uma ficha lá. Só não rasguei ainda porque não encontrei a ficha ainda. O senhor só não rasgou a ficha porque não... Já, estou fora. Estou fora. Não quero mais saber. Estou envergonhado até. Sinceramente, estou dizendo isso aí em público porque eu vejo a política de outra forma. O senhor hoje chega... Ainda tem muito de ideal. O senhor chega num estágio da vida que... Da sua trajetória política que hoje o senhor trabalha mais a nível das ideias, dos projetos e não mais a questão partidária, até pela bagunça que virou essa questão partidária. Virou uma anarquia, né? O senhor está falando aqui algo muito forte. É, mas é... Realmente, eu me sinto envergonhado porque tomou um rumo totalmente diferente. E o PP, o que o senhor acha que vai acontecer? Tem respeito, todo e qualquer pensamento, mas dentro de uma coisa assim, onde haja um processo democrático, de consulta, tem mais... Os donos do partido sabem que fazem essas coisas, assim, sem consultar ninguém. Não é só no seu partido, meu. E o senhor acha... Eu estou vendo, infelizmente... É quase geral, né? É geral. E o senhor imagina o que para o PP no futuro? Porque ele está dividido agora. Por exemplo, o grupo da Ana Amélia está com o PSDB lá e o outro grupo está com o Bolsonaro e a situação é muito tensa. O candidato Reis, inclusive, diz, Luiz Carlos Reis, diz que levou uma rasteira da Ana Amélia. Foi o grande prejudicado da eleição. Foi o grande prejudicado, né? Tinha uma eleição segura. Eu acho que é muito... O que será do PP? Será que ele vai... Eu acho que é muito cedo para chegar a uma conclusão. Nem eu não tenho a menor ideia do que possa acontecer. Mas o senhor está fora do processo. Estou. Estou fora.